O Fado Nasce Cantar-se a dor, se a dor é desconhecida E não pode dar calor, se o calor não for e deu sentido Ninguém pode cantar rindo, se estiver sentindo as penas da vida Cantar o Fado não tem segredo, pois não, todos o podem fazer Quem é fadista põe o coração na mão e canta o que ele disser Na alma vem a expressão, que na dor é refletida E então o coração faz a confissão toda de seguida É como quando se chora, logo se melhora as penas da vida O Fado Nasce e só conseguirá viver, andar nas asas do vento Se quem o canta tiver sofrido a valer, para lhe emprestar sentimento Cantar o Fado não tem segredo, pois não, todos o podem fazer Quem é fadista põe o coração na mão e canta o que ele disser Cantar o Fado não tem segredo, pois não, todos o podem fazer Quem é fadista põe o coração na mão e canta o que ele disser Quem é fadista põe o coração na mão e canta o que ele disser